Isso faz... Fogo 3 para controle, inimigos abaixados. Pelas voltas estradas e mais gente para briga. Come. Você é amigo! É um Batman! O cara tem um toque! Vamos! Você queria esmagar a gente com aquele carro! Não! Morcego para controle. Identificamos as morteiras em Black Island. Câmbio. O morcego precisa morrer logo, não acredito que ainda não pegaram ele! O morcego precisa morrer logo! O que é aquela coisa? É um morcego! Vamos voltar! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Juntar-se à sua missão pode ter seu preço. Este lembrete vazio mostra o que ela perdeu. O que ela perdeu? Identidade confirmada. O que ela perdeu? O que ela perdeu? O que ela perdeu? Bloqueio da torre do relógio. Autorização Batman. Estou com saudade do que o espantário falava. Era irado, mas o charado é mais engraçado. Cuidado, o Batman está aqui! O Batman está aqui! O Batman está aqui! O que ela perdeu? mainstream�� Vámonos! Vámonos! Patrônia, você está subindo o Batman. Ele está batendo muito. Eu queria que vocês pudessem ver isso, cara. Patrônia, o Batman está abertando o cartete neles. Ah, grávio. Vamos, a gente está foco. Há um tempo atrás eu pensava que o dente era um morcego. Tipo, quando a cara do dente era normal. Eu vi isso. Não, não, não. Lembre-se, se vira o Batman, grita e bate para cima. Nunca falhe. Independente do que aconteça hoje à noite, rapazes, quero dizer que foi o melhor Halloween de todos. Põe lembranças para mamãe e papai. Você está dando uma surra nele? Botem! 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 Ele pode ser os seus pais! Vamos lá. Não é mais tão durão agora que a gente sabe. A gente não tem medo de você, Batman. A gente não tem medo de você. 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 A gente não tem medo. A gente não tem medo de você. A gente não tem medo. A gente não tem medo de você. A gente não tem medo de você. A gente não tem medo. A gente não tem medo de você.